Oi, eu sou a Michele e esse é o Viaja Gaúcha. Hoje eu quero te convidar para conhecer o Forte Duque de Caxias, conhecido como Forte do Leme, aqui no Rio de Janeiro. E aí, partiu? Sempre meia, a natureza é muito boa para o Renor fazer nos dias. Aqui no meio da trilha, além de tu ver os macaquinhos quando tu ouve o barulho no mato. Tu já consegue enxergar a praia aqui do outro lado. Esse Forte foi construído no século XVIII, no cume do topo do Morro do Leme, para que eles pudessem ter uma visão melhor de tudo o que entrava pela Baía de Guanabara, ou seja, invasões de piratas, até mesmo uma invasão espanhola. Em 1776, tomado pelos militares. Então, hoje a gente pode passear, pode ver. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu adorei. Sim, conheceu o Forte Duque de Caxias, super indico. Pode trazer o seu filho, criança da escola. Sim, conheceu que vale super a pena. O horário de funcionamento é de terça a domingo, das nove e meia às dezesseis e trinta. Lembrando que as terças-feiras a entrada é gratuita. E quem é militar não paga. Olha que vantagem. O valor da entrada da inteira é quatro reais e a meia é dois reais, é um valor significativo. Mas assim, compensa, porque assim, tem uma vista do Pão de Açúcar espetacular. É super legal. E além os macaquinhos que ficam tentando te furtar no meio do caminho, que é uma diversão, né? Então, é uma diversão. Não sei se seria uma diversão, não querendo te roubar, mas enfim. Eu vou finalizando mais esse Viaja Gaúcha aqui no Forte Duque de Caxias, conhecido como Forte do Leme. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho. Também deixe um comentário. E até o próximo Viaja Gaúcha. Um beijo. Tchau!